Dá um... bate uma palma pra mim Dá pra tomar uma xoxa né porra Então eu vou começar A pergunta é bem simples Por que o Michael Jordan não pode ser comparável? Por que não pode comparar o Michael Jordan? Pode ser comparado Bom, é... Não pode ser comparado por tudo aquilo que o Jordan fez Vamos falar primeiro da parte técnica Você pega os jogos do Michael Jordan Você vê como ele dominava o jogo Como você tinha... Se você fosse torcedor de Chicago Bulls na época Você tinha tranquilidade que em algum momento Ele ia decidir o jogo e o time do Chicago ia ganhar Isso você raramente vê Ou praticamente não vê Acho que outros gênios assim Só Pelé talvez Tiger Woods, não sei Então essa é a parte técnica Agora a parte do que ele fez bem pro basquete Isso é outro fator super importante Acho que a NBA deu o boom Lógico que teve o Magic Johnson e o Bird um pouco antes dele Mas quando apareceu o Michael Jordan Todo mundo ficou fascinado E foi quando explodiu a NBA no mundo Não só nos Estados Unidos Principalmente pra gente aqui no Brasil Então tem esses fatores É lógico que jogadores como o LeBron James Provavelmente Kevin Durant Estava em Cair Todos eles podem passá-lo em estatística Mas no modo que ele impactou o jogo Isso não vai ter ninguém que vai fazer igual Ah, eu quero falar a mesma coisa Muito obrigado É, não me tira não 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 Obrigado.